O que é essa? Fome. Isso aqui é alpiste pra canaria, tu não é? Isso é muito bom pra quem tem diabetes. Mas eu não sou diabetes! Mas aí a culpa não é minha, João! Preciso remarcar aí, minha senhora. Eu preciso comer. Senhora, deixa eu... O que que é isso aí? Sopa de alpiste com cabeça de galinha. Tá de sacanagem. Pode anotar aí que eu vou pagar fiado. O dono ruim pio. Ladrão! 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 Nós não vamos pagar nada! Não vamos pagar nada! Quando a grana tá curta e a barriga vazia, vale tudo pra botar comida na mesa. Mais nada. Tá cheio de bicho solto. Sal. Agora vai pra casa e esconde isso. Moleza! Tá grávida? Olha, o senhor vai acabar no FBI, hein? O que que tem pra comer? Mas é muito nutritivo. Não! Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu com a gava Eu tô a ponto de colocar tudo pra fora. De tão grave. Meu Deus, o que que é isso? Cheiro de vinagre! Meu Deus! A água vinagrou! A água vinagrou! O bebão saiu inteirinho. O bebê tá saindo inteirinho! Cadê a Margarida? Quem está tendo um bebê? Como se ela... Ela não tem nem barriga? Eu vou cuidar dela. Não, não precisa. Mas eu vou examinar essa mulher. O que que a gente faz? Cara de grávida. Eu não sei como é que é. Cara de felicidade. Sofrida. Com fome. A pele boa. Mostre as barrigas. As duas. Não temes a maldição? Que maldição? A maldição de Santo Elado. Que isso? A maldição! Eu vou sujar. Eu não vim no SPC. Quem se mexe? Eu vou sujar. Eu não vim no SPC. Olha, eu já disse a você que vou sujar. Eu não vim no SPC. Não vai me trazer mais que eu peço de galinha. Não vamos pagar nada. Você perdeu o bebê? Eu tinha bebê? Não. Foi gravidez psicopata.